Gente, eu tô com dificuldade de fazer esse vídeo de tão foda que o plugin é. Já terceira tentativa, então eu decidi que eu vou fazer e explicar ao mesmo tempo. Você precisa pegar um bom fone de ouvido, monitores também servem, mas se puder esse fone é melhor pra você perceber os detalhes. Basicamente, esse plugin... Como é que pronuncia, Google? Não tem como pronunciar isso. Quebrou o Proc 3, tá? Proc 3 é o plugin que eu sempre indiquei, até no meu curso de Mix Master, que até conhecer esse aqui, era o plugin digital mais completo, mais amigável e mais preciso. E não tem motivo mais de indicar, já que Proc 3 custa quase o dobro e não chega nem perto da precisão que a gente tem. Talvez chega perto, tô exagerando, mas sim. A precisão com esse equalizador aqui é pra quem é profissional mesmo ou quem quer se tornar profissional. Lembrando, o que eu mostro de plugin aqui no canal é coisa que eu tô usando. Teve um só que eu mostrei que eu não uso, que era pra público leigo, enfim. O pessoal tava pedindo, eu fiz um vídeo, mas geralmente o que eu... Mas tudo que eu compartilho aqui é coisa que eu uso e de todos os plugins que eu já testei, que tem a ver com equalização, eu não conheço nada tão preciso assim. Equalização, né? Vou tentar ser o mais direto possível e vou avisar já. Eu recomendo que você entre no site da empresa, baixe a versão de teste, antes de falar qualquer coisa. Por quê? Na hora que eu vi, eu vi lá no Produce Like a Pro, que é o canal do YouTube de áudio que eu mais gosto e recomendo. Quando eu vi o teste, pô, se você tá lá, eu sabia que não era uma coisa aleatória, não é um canal que fica postando coisas pra encher linguiça. E achei legalzinho, mas depois que eu baixei e fiquei estudando e comparando, pensei, pra que abrir o Pro Q3, sinceramente? No fim do vídeo, eu vou mostrar três coisinhas que eu não vi nele, mas não é motivo pra eu indicar o Pro Q3 pra ninguém. A FabField já vai ter que ralar no Pro Q4. Temos um novo rei no pedaço. E sem empolgações mercadológicas, tá? Você vai baixar, você vai testar e vai comentar aí pra nós o que você achou. É um plugin pra ser preciso. Eu peguei como exemplo essa voz isolada da Isabela. O Link tá no card, é uma música do Nick Drake, que ela cantou e eu toquei piano. E como gravou nesse microfone aqui, que é o Shure SM7B, ele tem muito grave e tal, e a voz sem processamento nenhum, tem essa maçaroca toda de grave aqui. Nota de assonância bem forte, tá? Como exemplo também, eu vou mostrar com um piano aqui do Labs, que é um piano gratuito da Spitfire, muito bom. Tô usando todo dia. Na prática, abri o plugin com nome complexo. E não vou nem tentar fazer um review detalhado, eu vou mostrar como funciona, saca só. O que eu quero resolver aqui? Tirar o excesso de grave da voz. Já clico aqui, depois explico com detalhes. Pronto. Fazer filtros nas bordas, bem suaves. Por enquanto, nada demais, né? Você que acha. E agora, uma notinha de ressonância, saca só. Eu quero saber qual é essa nota de ressonância. Então, eu clico na mãozinha ali, e 165 hertz. Habilito a banda que eu deixei ali e digito aqui em frequência, 165. Esse é o pico. Já controlou a ressonância. Porque aqui, eu estou comprimindo o que está acima do threshold, aqui em above. E eu posso controlar o ataque e release dessa compressão. E se eu quiser mexer no que está embaixo do threshold, eu posso mexer do lado esquerdo aqui. Ou seja, comprimir ou expandir o que está embaixo do threshold, comprimir e expandir o que está acima do threshold. A ressonância está controlada de forma rápida e específica. Agora, eu vou dar um brilhozinho aqui. Legal. E escuta essa sibilância. O S pulou um pouquinho mais que o normal ali. Então, eu vou criar uma banda nova. Eu vou lá por volta dos 8 mil. Que é onde que ele está. Só que eu vou deixar sem ganho nenhum. Habilitar o D de equalizador dinâmico. E vou comprimir o que está abaixo do threshold. Comprimir o S aqui. Comprimiu. Bonitinho. Só que eu quero que esse ataque seja mais preciso. super rápido aqui. 4 milissegundos. E voltar muito rápido. Release. Não é nem tão rápido assim. Pronto. Tem um DS. Controlei a ressonância. Tirei o médio grave. Tudo com muita precisão. Muita rapidez. Mexi no ataque. Release. Só que agora tem uma coisa. Esse equalizador dinâmico que eu estou usando aqui para comprimir o S. Ele não segue um padrão absoluto do threshold. Para ele seguir um padrão absoluto do threshold eu tenho que colocar em 0%. Toda vez que o sinal passar do threshold ele comprime como qualquer compressor. Comprimiu quase nada ali. Só que o relativo ele considera o todo. Se esse sinal está muito mais forte do que o resto significa que aqui eu tenho excesso de fato independente do threshold. Então olha só. Com ele em relativo. Eu tenho um DS é muito mais preciso. Nota 1000. E eu posso levar em consideração todo o sinal todo o som da voz ou um trecho específico. Por exemplo eu não quero o subgrave já que não tem energia na voz ali. Olha. Perfeito. Só cliquei em free e achei isso manualmente. Detect. O que é isso? Se eu deixo em 0% ele foca mais no tonal. No corpo da nota digamos assim. E em 100% foca nos transientes. Se eu deixo então em 100% comprimiu bem forte. Em 0% comprimiu mais suave. Por quê? Ele em 100% ele estava de olho ali onde tem os transientes mais fortes. Então chega ali intuitivamente no ouvido onde você acha que tem o melhor equilíbrio. Ou se você quiser algo muito específico você clica em free e define a região que você vai usar para comprimir lá. Olha que complexo. E completo. No caso se eu tiro free aqui ele vai usar todo o sinal. E se você quer usar sidechain compressor em sidechain ou seja usar informação de outro instrumento de outra voz para comprimir aqui basta habilitar aqui o SC e pronto. Completo complexo sensacional. Aqui eu vou deixar em padrão 10%. Super preciso. Isso aqui para mim já mostra porque ele é muito mais preciso que o Proc 3 e já já eu falo com mais detalhes. Outro exemplo naquele piano do Labs gratuito baixo viu estou ganhando nada para falar isso é um plugin que eu uso adoro e é bom demais está na descrição para quem quiser baixar bonito mas grave para caramba embolado com um ataque meio forte demais no médio grave e tal vou abrir o nosso plugin e decisões rápidas cortei o grave cortei o agudo posso até deixar isso habilitado no meu padrão tirar o médio grave dar aquele agudo bonito e ainda comprimir ali com o ecualizador dinâmico já que o D está habilitado aqui automaticamente aquele lodinho que está entre o grave e o médio grave rodei o scroll do mouse para aumentar a largura sem com olha a classe desse ecualizador sutil demais e lindo mas eu quero algo mais específico esse controle do que está entre o grave e o médio grave aqui mais para o grave eu quero controlar mais os ataques mais a pancada então já que eu estou usando o ecualizador dinâmico que é um compressor eu vou utilizar a informação aqui focada nos transientes onsets em 100% tirei aquela força aquele impacto que tinha nessa região aqui segurei o command cliquei no fone tenta escutar um piano desse em uma caixinha tipo a do JBL aqui mono sem controlar essa região de 100, 200, 300 hertz especialmente 200 vai dar ruim até porque 100 hertz a caixinha não tem sem o plugin com e esse é o motivo de usar ele e o Pro Q3 tirando em projetos que eu estou em andamento eu não sei não sei muito motivo para usar o Pro Q3 mais uns detalhes antes de explicar daquela descida geral no plugin para vocês não deixe de baixar não deixe de testar para ver se você concorda comigo e colocar no comentário é importante para mim esse feedback será que eu estou tão empolgado assim? eu não empolgo muito com empresas não mas quando o negócio vira som meu Deus esse S eu vou exagerar na compressão dele vai passar da conta vai prender a língua mais range comprimir até mais coisa do que deveria para mostrar o look ahead se eu ativar o look ahead aqui em 20 milissegundos ou seja vou gerar um grande atraso esse plugin vai ficar mais preciso especialmente para transientes vamos notar lembrando que isso gera atraso de 20 milissegundos que eu configurei manualmente aqui ouvindo 100 eu percebo uma diferença clara especialmente nos agudos nesse caso nesse contexto que o agudo está em foco então eu usaria esse look ahead mixagem talvez no canal da voz assim já que eu costumo dar um freeze e se transforma em um arquivo de áudio temporário esse plugin não fica ativo pode ser que eu use eu gostei bastante para sinais estéreos eu posso aumentar o volume do side ou rever o equilíbrio do mid side lá em cima várias coisas que tem no Pro Q3 nem vou gastar tempo aqui mas tem esse 117 bits segundo a explicação no site deles o plugin fica mais preciso com menos erros já que estamos falando do universo digital e um oversampling de duas vezes para master possivelmente eu vou usar sim se soar melhor com tudo habilitado com tudo desabilitado oversampling 117 bits que é super alto look ahead nem é uma diferença que faria eu usar aquelas funções lá de cima já que pesa muito a máquina mas o look ahead eu gostei não precisa ser tão alto pode ser um atrasinho de leve de 2 milissegundos já dá para a máquina processar essa informação de uma forma mais interessante mais precisa do que em tempo real outras coisas interessantes lá em cima assim como o Pro Q3 eu tenho a fase mínima assim como no mundo analógico e linear phase EQ e pode alterar esse processamento de várias formas mas tem aqui também o mix que ele mantém ele em baixa latência ou seja dá para você usar ao vivo e tal mas como se estivesse misturando ele um ecolizador de fase natural com um de fase linear no manual explica isso muito bem vale a pena você conferir mas nos ouvidos dependendo do sinal pode ser interessante especialmente para compressões paralelas quando você tem o mesmo som duplicado ali ou indo para um canal auxiliar ele chega em um melhor equilíbrio desses dois mundos não vou ficar fritando aqui sobre isso mas é muitíssimo avançado muito inteligente eles terem pensado nisso porque que eu achei tão legal assim essas curvas do jeito que eu usei na voz e no piano nesse exemplo prático e rápido porque eu estou falando aqui de curvas clonadas assim como o Q-Clone da Waves só que mais preciso segundo o site deles de hardware de equipamentos analógicos aqueles equalizadores analógicos que um DB a mais em 250 tem uma curva muito diferente do que a gente simplesmente subir no equalizador normal assim de qualquer jeito ah significa então que eu não vou usar o equalizador do Logic não eu vou usar ele 90% do tempo porque geralmente eu não quero nada muito preciso não eu quero redesenhar o som mas para voz bateria piano enfim eu quero só um pouquinho mais de agudo aquelas alterações bem sutis bem musicais isso é muito legal o meu está com aqueles pontinhos do jeito que eu coloquei no início porque eu já salvei ele desse jeito mas na hora que eu crio uma banda nova eu tenho vários tipos de curvas aqui tudo que está abaixo do tipo E aqui são clonagens de equipamentos analógicos lembrando que é só a curva não traz saturação nada não vai substituir o seu plugin ali que você tanto gosta sei lá um equalizador Back Sandal não isso aqui é outra coisa é um equalizador digital com aquela precisão não vai mudar muito a sonoridade do que você já tem mas com curvas super 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 sutis por isso que quando eu coloquei eu abri do zero aqui o equalizador nas bordas aqui eles só dá um duplo aqui que ele já ativa as bandas do jeito que eu deixei eu usei achei ali alguma curva nem sei qual tipo E aqui se não me engano nem lembro qual que era mas que basicamente eu não altero nada é só um filtro nos graves um low cut de 70 Hz pra baixo da forma mais sutil possível afinal de contas especialmente voz é um negócio que eu tomo muito cuidado eu gasto muito tempo nas mixagens toda banda que eu insiro pra ter sonoridades mais musicais eu prefiro que o kill seja mais aberto o fator e quando a gente tá falando de clonagens dessas curvas analógicas geralmente são sutis sabe aqui ó E kill 250 é um belzinho super sutil só que se fosse no analógico possivelmente eu poderia subir ou descer volume em 250 aqui eles deram mobilidade ele se torna um equalizador muito mais versátil pra esse cenário do que um analógico né claro que eu não tô fazendo uma comparação de analógico e digital aqui não tô afim dessa fritação isso aqui faz muita diferença baixe teste e você vai entender por que faz diferença Pro Q3 sinto muito isso aqui já é o suficiente pra não usar o Pro Q3 ou qualquer outro equalizador quando eu quero esses filtros muito sutis e assim como o Pro Q3 tem vários outros tipos clássicos de um equalizador digital mas quando eu cliquei naquela letrinha D nem cliquei porque eu já tinha salvo desse jeito eu pude usar ele como equalizador dinâmico comprimindo ou expandindo o que tá abaixo do threshold comprimindo ou expandindo o que tá acima do threshold eu tenho controle do ataque do release do ratio range aquelas opções todas que eu mostrei na direita não tem nada tão completo assim no mercado que eu conheça por isso que agora é o meu equalizador que eu vou usar o que eu vou indicar eu vou inserir no meu curso como uma indicação pra quem quer algo muito profissional e é muito completo pra falar tudo num vídeo só tá igual por exemplo configurações aqui você configura atalho cria favoritos em relação ao Pro Q3 tem três coisas que eu não vi aqui sendo que duas eu não uso o Pro Q3 tem essa opção aqui de mostrar frequências em colisão você coloca dois instrumentos diferentes e ele mostra ali graficamente qual frequência que tá em choque eu nunca uso isso porque o problema geralmente tá ali entre 100 e 500 Hz quase sempre e tem o Match EQ também que falta no outro com certeza mas se você tá no Logic sinceramente o Match EQ do Logic é melhor do que o do Pro Q3 eu já fiz vídeo mostrando o do Logic se você acha melhor use o do Logic se você não acha melhor compre o Pro Q3 e gaste esse dinheirão como eu gastei e tem uma coisinha que eu senti falta então como eu já tenho o Pro Q3 pode ser que eu abra ele por causa dessa praticidade se eu seguro o Option e clico aqui pra baixo ou pra cima eu já comprimo ou expando é um equalizador dinâmico eu não preciso de nada preciso às vezes então eu tô criando um pad ali aí quero controlar o excesso de agudo dele eu não quero nada muito sutil sabe é simplesmente controlar o excesso de agudo já faço assim já foi posso usar também um compressor multibanda posso, claro só que equalizador dinâmico é muito mais preciso do que compressor multibanda pra mim é a única opção de ficar com o Pro Q3 aqui na máquina claro que eu já comprei ele eu não vou deixar de usar se eu sentir vontade mas não vejo motivo de continuar usando e isso é muito bom no mercado porque a gente tem a concorrência brigando ali em espaço e quem ganha somos nós tem um plugin muito mais interessante do que o Pro Q3 sem dúvida nenhuma custando praticamente a metade do preço é a minha indicação se você é profissional ou pretende ser profissional não vejo motivo nesse momento de ir pro Pro Q3 da Fapfilter obviamente eles vão responder vai vir um Pro Q4 aí e a empresa que mandou esse plugin pra mim na verdade esse plugin que tá aqui na minha tela eu tava usando o Trial eles mandaram a versão licenciada pra eu usar aqui feliz da vida agradeço muito a eles o site deles tá aí na descrição pra vocês verem todos os detalhes lembrando não é um vídeo patrocinado nem nada foi um presente deles pra mim pro canal um abraço e vou usar todo dia essa belezura vem видео tchau 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 Obrigado.